Uma moradora de Rolim de Moura registrou o furto de sua motoneta modelo Honda Bis 110i de cor branca e placa NDO 5E44, na Unisp da cidade. E o que mais chamou a atenção foram as circunstâncias do furto. A condutora foi vítima de um acidente de trânsito aqui no centro do município de Rolim de Moura. Ela foi encaminhada à unidade de pronto-atendimento, a UPA, para receber os cuidados médicos necessários. A sua motocicleta, uma Honda Bis de cor branca, foi estacionada próxima à lanchonete na avenida Florianópolis. No entanto, horas depois, quando a motorista voltou para buscar a sua motocicleta, ela percebeu que havia sido furtada. A mulher, dona da motoneta, registrou a ocorrência na Unisp. A polícia militar e a polícia civil iniciaram uma investigação para que seja encontrada a motoneta, talvez utilizando câmeras de segurança que podem ter captado o ocorrido. As autoridades pedem a cooperação da população para que seja encontrada a motoneta, que foi furtada de forma tão covarde. Denúncias podem ser registradas através do 190 da Polícia Militar ou através do 197 da Polícia Civil.